É isso aí pessoal, agora vamos nessa limpeza aqui do estúdio, vamos limpar tudo Limpar não, que o estúdio foi limpo, o que eu vou fazer agora é montar Eu falei limpar, mas na verdade eu vou montar, montar Você tá vendo aqui que tá tudo no canto né, os cabos, até que dessa vez não ficou tão embolado os cabos, tá vendo? Esse negócio que embola rápido é cabo, velho Dessa vez eu fiz um jeitinho aqui, e essa mira aqui que é a moça que limpa arrasou assim, ela só fez empurrar pro cantinho Aqui os microfones, que eu vou já montar Pra vocês que sempre perguntam, esses são o Bayer Dynamics É o Opus 88 Esse aqui é o microfone do Bumbo, que é maravilhoso também Esse aqui é o da caixa Já é um conhecido nosso, o SM57 né Então, são, esse é o kit que eu uso daqui Os, 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 over-hat, over-hat E o do hi-hat que tá aqui Esse aqui é um AKG, certo? São microfones assim, custo-benefício, mas tem muito, muito som Meu sistema aqui da Focusrite Aqui o negócio fica muito sério Aqui é a placa que eu uso, que é a Scarlett 1820 E aqui é o segredo da parada, que é o Octopre Não dá pra ver aqui, porque tá aqui o Octopre, certo? E, é, Clarit Octopre da Focusrite Ele tem esse sistema aqui, esse botãozinho Que você dá pra sentar aqui, ó Esse botãozinho É... Que é espetacular, que é o sistema Air Que ele dá um room space O som da bateria fica gigante Pra vocês falarem, caramba, o som da bateria tá gigante Além dos microfones, da sala, afinação, tudo isso Mas, esse sistema Air da Focusrite faz isso, tá? Então agora eu vou passar aqui um... Uma sonelinha na bateria Vou trocar essas peles Certo? Vou trocar essas peles Tá, Reflecto que eu tô apaixonado É uma puta de uma pele Ó, Plastic Clear eu uso pra resposta Também gosto muito de usar na batedeira Mas tô usando aqui pra resposta E vou colocar agora Texture Coated Certo? Que deve tá aqui em algum lugar Vamos ver Ó, TC10 TC12 TC14 TC16 Achei Então eu vou usar essa parada aqui E agora é pegar O nosso braço direito aqui do estúdio Cês sabem que é o braço direito aqui do estúdio? Que não pode faltar jamais Mas É assim Regra Regra É esse rapaz aqui Tadã Sabe que isso aqui é o segredo da parada, né? Então é isso Vamos aos trabalhos Acordar é como nascer Por mais difícil que isso possa parecer A ideia é nunca se esquecer Que seu sonho pertencia a Deus Muito antes de pertencer a você Música Música Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.